Isso aqui é motivo de muito orgulho, a gente ter os maranhenses ocupando esses espaços. Eu sei que nada disso seria possível se não fosse o apoio do governo e se não fosse o talento e a dedicação de vocês. A gente está muito feliz. Governador do Maranhão, me amamos. Meu nome é Stephanie e eu estou muito feliz de ter chegado aqui, já é uma conquista enorme. Eu quero agradecer a minha família, primeiramente por todo o apoio, ao meu treinador e ao governo por ter dado essa oportunidade. Eu participei de Jebes em Brasília com a viagem que o governo me proporcionou e eu consegui trazer a medalha de bronze, eu gostei muito. Estou muito feliz por ter conquistado essa medalha no Jebes, também estou muito feliz por ter garantido a minha vaga no Sul-Americano. Essa medalha é muito importante para mim porque foi meu primeiro e último Jebes e eu consegui, pela primeira vez, levantar a bandeira do Maranhão no pódio. Eu queria agradecer o apoio do governo e de todas as outras pessoas que me apoiaram. O governo está fazendo a obrigação, que é investir em talentos para que a gente possa trazer esses troféus. Trazer medalha e assim, estimular cada vez mais um esporte, um esporte de saúde, de vida. Viva o Esporte!